O que é o Vão? Um reforço Não é isso Ananias? Olha só como é que tem o andamento da obra As paredinhas aqui Daqui a pouco nós vamos rebocar elas É isso aí A obra está aqui, está toda vapor Olha o Yuri ali Nosso ajudante ali Yuri, menimbão de serviço E vamos fechar aqui Até mais Bom dia Boa tarde, boa noite Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo Mas olha só pessoal, o andamento da obra aqui Mostrei Fazendo, armando as ferragens Na cinta Agora a gente vai armar Aquela ali Que já vai receber a outra laje Olha só para você ver Como é que ficou bonitinha a cinta Bem vibradinha Os pilar bem vibradinho Aquela ali deu uma brocada um pouco Mas por causa da tábua Aqui a gente já deu continuidade Já começamos o reboco Essa aqui foi a Parte da manhã e da tarde Olha só a produtividade hoje Já começamos a preparar o terreno aqui Para a concretagem Para a concretagem Olha só Colocamos o espiquete Colocamos água Para poder baixar E aqui eu vou levantar mais uma fiada de tijolo Nessa parede aqui Para poder igualar com a cinta de lar Aqui Aqui é um lavabo Um quarto Vou fazer um vídeo aqui Rebocando essas paredes Então olha só Continua com a gente aí Que vai ter mais Novidade Ali vai ser uma cinta Que vai receber a laje De uma varanda lá de cima Então é isso aí pessoal Boa tarde Bom dia E boa noite Não sei a hora que vocês vão ver o vídeo Mas Tá aí Obrigado Obrigado